Fala aí CK WG Explode Funk lançou, fudeu Sou mais um neguinho da favela crescido no gueto Humildade eu carrego do berço Na favela conquista e respeito A responsa de um jovem negro Maquiagem de homem é dinheiro Nós tá tendo e nem bate no peito Ladrão aposentado com o bolso furado Trampando pra virar uma lenda Tu lembra? Tu lembra? Fala aí CK Lembra daquele menor que você dava bota Hoje ele tá de volta Taca a nova BM pra lá e pra cá Motorzão, sol, cano, na quebra as garotas se joga Chuta no bote que fala Consequência da vida desse patamar Tu lembra daquele menor que você dava bota Hoje ele tá de volta Taca a nova BM pra lá e pra cá Motorzão, sol, cano, na quebra as garotas se joga Chuta no bote que fala Consequência da vida desse patamar Patamar, patamar Consequência da vida desse patamar Você conhece a vida desse patamar Você conhece a vida desse patamar Você conhece a vida desse patamar Vai CK Vai CK Oi, então solta a parte da CK Então solta Sou mais um negro Da favela crescendo no gueto Humildade carrega o do berço Na favela conquistei respeito A resposta de um jovem negro Maquiagem de homem é dinheiro Não está até neném batindo peito Ladrão aposentado Ladrão aposentado com bolso furado Hoje ele tá de volta Taca a nova BM pra lá e pra cá Motorzão, sol, cano, na quebra as garotas se joga Chuta no bote que fala Consequência da vida desse patamar Tu lembra daquele menor que você dava bota Hoje ele tá de volta Taca a nova BM pra lá e pra cá Motorzão, sol, cano, na quebra as garotas se joga Chuta no bote que fala Consequência da vida desse patamar Consequência da vida desse patamar A CK Oi, então solta a parte da CK Então solta É o WG Splash Funk, tá bom?